E aí pessoal, bem-vindo ao canal, eu sou o Hancock e esse vídeo vai ser rapidinho, vamos lá, você que não tem esse jogo, meu conselho, compre que vale a pena e não vai se arrepender, esse jogo é muito bom, o modo história é muito bom, o modo online top demais, o gráfico é muito bom, os personagens são demais, não tem que falar, esse jogo aí vale a pena, vale a pena ter, vale a pena, bom, esse aqui é o novo clã que eu criei, somos Akatsu, para quem assiste anime aí vai lembrar esse nome, e visualizar membros, vamos lá, Ó, o líder sou eu, temos aí lendário 1, 9, 2, tenho 3 também, só jogador top, é, porque eu saí daquele clã, vou falar rapidinho aqui para vocês, Aquele clã, é, eu tinha criado ele, eu saí porque eu passei a liderança sem querer, para um jogador que não joga mais, é, aí eu não tive, aí não tive como eu pegar de volta a liderança, No caso, ele tinha que passar para mim, só que, como ele não joga mais, não tinha como passar para mim, e também aquele clã estava muito bagunçado, tinha jogador que não jogava mais de um ano lá, meses, tinha jogador mais ou menos, enfim, criei esse clã por esses motivos, e, mas com uma meta diferente daquele clã, A meta daquele clã era só crescer, em jogadores, né, a meta desse clã não, eu não quero crescer, é, com quantidade de jogadores, Eu quero crescer esse clã, é, como posso dizer, eu quero colocar nesse clã só jogador fera, fera, como vocês podem ver, a maioria são lendários, E jogadores que jogam com frequência, ó, como vocês podem ver, é, porque eu quero fazer isso, Se o cara jogar bem, vai entrar mais jogadores que jogam bem também, essa é a minha meta, beleza, pessoal, o clã está crescendo, tem 11 pessoas, E, a minha meta é essa, né, tem quantidade, tem qualidade, ô louco, ó, falei bonito, hein, bom, é isso aí, galera, beleza, somos Akatsu, Olá galera, abraço, fui!